A quantidade de lixo está tomando conta da rua Nossa Senhora da Conceição, localizada no bairro Vila Torres Galvão, em Paulista. Os moradores pedem uma providência por parte da Prefeitura do Paulista. É o caso do morador Severino José, de mais de 90 anos. No ano, as autoridades, para ver se tem piedade de nós aqui, tanto lixo, é podidão, a rua esburacada, o lixo na porta da gente, carniça, bicho morto. E a gente não suporta mais tanta carniça, tanto podidão. A gente está pedindo, por favor, que dê uma ajuda aqui. Tem saneamento, não tem saneamento, é na rua, é podidão, é água podre. E o que a gente pode fazer? Faça alguma coisa por nós. Além do lixo, os moradores do bairro também vivem com esgoto a céu aberto, que, segundo eles, durante a época das chuvas, a água invade as suas casas, trazendo muitos transtornos. A moradora Ladijane pede uma providência por parte da Prefeitura do Paulista, que algo seja feito por eles, porque não aguento mais viver nesta situação. Não tem nem como a pessoa passar, a moto cai aqui, o carro fica atolado, tudo. E assim, o que a Prefeitura diz sobre esses problemas? A Prefeitura, meu filho, para chegar aqui, só lamento, viu? A pessoa morre aqui, não há fogamento e não chega um carro da Prefeitura aqui. É muita água aqui, muita água mesmo. Vem falar alguma coisa, senão está... Runga de péssima qualidade, cheia de buracos. Tanto essa como outra mais por aqui. Tem um erro que preste nesse setor. E prefeito, nada, zero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.